Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia, é notícia, esporte e reportagem. Sexta-feira, 14 de junho de 2019, greve geral no Brasil sobre a reforma da Previdência. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na BR-381, manifestantes colocaram fogo em pneu. O trânsito ficou lento com estas manifestações. Mais informações ainda hoje no Jornal Nacional e no Jornal da Globo. Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Salvador, Bahia, para o Simões Filho no Ar. É com você, Dragão Marinho, ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal, tudo ok.